Não fiquem tristes nem com raiva nenhuma por eu estar saindo, porque eu tô vivendo um sonho. E aí, seus marombeiros humildão, suavidade? Hoje, o canal Mansão Maromba postou um vídeo onde o Ramon e Vity Viana fizeram sua despedida da mansão. Ramon, de forma humilde como sempre, falou sobre a sua gratidão com o Toguro e com a oportunidade que foi dada a ele. Dá uma olhada nos trechos aí, Fela. Fala, fala família. Tô realizando mais um sonho. Depois que eu cheguei na Mansão Maromba, o Toguro me deu oportunidade de fazer minha vida aqui em São Paulo. E hoje, graças a Deus, eu consegui isso. Um dos passos era ir pra um AP, a gente conseguiu alugar um apartamento. É pequenininho pra ir nisso, mas tá ótimo pra gente, nós dois mesmo. Nós vamos postar pra vocês com certeza, vamos postar a nossa rotina. Agora é uma rotina vai ser diferente. Tá chique. Vai continuar treinando aqui na mansão com a gente? Vou, vou vir aqui direto, com certeza. Mansão sempre foi, né? E sempre vai ser a nossa casa. Porque tudo começou aqui. Eu acredito que o Toguro sempre vai estar de portas abertas pra gente. Porque a gente tem um grande carinho e respeito entre a gente. E isso é o principal pra manter uma parceria, pra manter uma amizade. E muita gente vem falando muita besteira, mas não entende a minha vida, não entende quais são os meus planos. E acho que tudo tem que ser agregado aqui na mansão também, mas eu também tenho a minha vida. Eu não vou viver eternamente aqui na mansão, nem todo mundo que tá aqui vai viver eternamente aqui. Você acredita que aqui é o quê? É aquela vitrine, né? Aqui é o leque. É onde o passarinho aprende a voar, né? É, aqui é o leque, mano. Leque de oportunidades. E foi aqui, olha aqui o Rocha, isso aqui, ó. Posso aí que vai auxiliar a gente também? E aí, de boa? E aí, rapaziada? De boa? E é isso aí, mano. Estamos tentando aí. Fora que a sua história também pode servir de motivação pra pessoas que vier, conquistar as suas coisas e ir pra cima, né? É, quem vem pra cá é tentar fazer o que eu fiz, mano. Se aproximar de pessoas boas, ter amizade com pessoas influentes. E você tem que se esforçar bastante também, mano, né? A pessoa tem que se esforçar bastante, mostrar trabalho. E foi isso que eu fiz quando eu fico aqui na mansão. Estou sendo recompensado, graças a Deus. E é isso, galera. Não fiquem tristes nem com raiva nenhuma por eu estar saindo, porque eu tô vivendo um sonho. E quero trazer minha família também. E pra isso eu tenho que andar com as minhas pernas, entendeu? Eu não posso ficar totalmente aqui, 100% aqui, 24 horas aqui. Eu também tenho uma vida. E quero trazer minha família e ter um sonho, outros sonhos aí pra conseguir, né? E é isso aí, galera. Assim, o mais legal também, já acaba que você abre a porta e a oportunidade pra que outras pessoas venham, né? Exatamente. O lugar ali que eu tô saindo já vai sair pra outra pessoa fazer o trabalho que eu fiz. Nós saímos do quarto, galera. O quarto tá liberado pra você que quer entrar aí na mansão. E aí, Muralha? O que você quer dizer sobre esse homem gigante aqui? Esse é meu brother, cara. Cadê? Já tá indo embora, galera? Já, mano. Sério? Ah, ele vai gerar um lugarzinho ali, né, mano? É, ah, isso aí. E dá a oportunidade pra outra pessoa vir pra cá pra mostrar também, né? É isso aí. Tamo junto. Aqui é brother. Das antigas. Tamo junto. Isso aí, galera. Vou além da... Tu bati o carro, vou... Nossa. Você também ficou aqui bastante tempo morando, né? Hoje você também tem um apartamento aqui e tal. Você acha que o período que você passou aqui agregou pra você conquistar as suas coisas? Agrega cada vez que eu venho aqui, né, cara? A gente aprende alguma coisa, né? Entendeu? Mas é isso aí. O Ramon agora, eu compreendo ele, né? Tem a mulher dele. Então, ele é atleta. Ele precisa do espaço dele. Eu compreendo. Né? Mas isso não quer dizer que ele não pode vir aqui e fazer o trabalho. Não, pelo contrário. Vai vir treinar com nós aí direto. Eu vou aqui e... Mano, eu vou vir de manhã aqui. Vou chegar com uma bomba, acordar todo mundo. Tem, ó. Vocês lembram de mim? De vez em quando, vim e dá pra puxar uns orelhos daquele menino ali que tá querendo botar o shape. Ah, é? Ali. Tá focado ele? Por enquanto, só tá focado em dar em cima das minas, só. Não, só dá mais. E aí, paizão? Tá só? E aí? Tá de boa? Cara, ele é um... Apesar de ter todo esse potencial e todo esse tamanho, ele é um cara de coração muito bom. Menino muito inocente até. E tem muita gente falando e falando na orelha dele, né? E saiu o vídeo até e tal, que eu tô sendo empresário dele, a galera tá falando. Que muita gente não sabe que eu não tô pedindo nada em troca. Eu aluguei o apartamento pra ele. E ao invés de fazer como a maioria das pessoas fala, faz, né? Que é chegar nele e falar, você precisa disso, você tem que ser assim, você deve... Não pode fazer isso. Eu cheguei e falei, o que você quer? O que você precisa? Ele falou, pô, preciso do meu canto, do meu lugar. O meu lugar, eu falei, demorou. Falei, vamos passar a mão no telefone, agilizar isso daí, pronto, tá lá, paguei por um ano, pago. Já era, vai viver seu sonho. Se você precisar, nós vamos tá junto e não quero nada em troca. Se um dia quiser trampar de outra coisa, quiser ganhar dinheiro, vou tá junto. Quer trazer sua família, a gente dá um jeito, corre atrás. Porque é meu amigo. Eu valorizo minhas amizades acima de dinheiro, acima de hype, acima de qualquer coisa, eu não tô nem aí. E é isso, vamos buscar o sonho dele. Boa. Sacou, filho. É nóis. Valeu, mano, tamo junto. Obrigado por tudo, aprendi muito. Obrigado com você também. Ainda vou voltar aí pra encher o saco de vocês. Isso aí. Mas agradeço aí a família que acompanhou a gente, que apoiou a gente, né, que sempre acreditou no nosso sonho. E hoje um dos sonhos tá se realizando, muito obrigado por isso, família. Obrigado, Mansão, obrigado, Toguro. Fiquei dispelando, então não apareceu pra gente conversar. Mas é isso aí, a gente marca pra próxima e tamo junto. Vamos lá também, né? Isso. Vamos pegar, descer lá no Guaru. Isso, fazer uma surpresa pra ele lá. Isso aí. É tranquilo, é nóis, suave. É foco. Quando eu voltar, eu quero ver você com uns 50 quilos a mais, viu? Obrigado, gente. Tchau. Tchau, viu? Obrigada. De nada. Prazer, viu? Prazer. Vídeo bom, viu? Volte. Tchau, Gabi. Agora sim, né? Agora eu fico. Tchau. Boa sorte. Obrigada. E cresçam. Nunca pare. A gente vai voltar na dança, Bich? Com certeza. É? Agora eu vou voltar na rotina do normal, né? Claro. Traz as amigas pra dançar aí. É, rapaziada. Ramon precisava criar asas e voar. Ele tem o mundo pela frente. E como ele mesmo disse, gostaria de trazer sua família. Muito bonita a gratidão que ele tem com o Toguro e com a casa. E fica claro que o cara é uma boa pessoa, com o Muralha também mostrando carinho pelo cara. Bom, fellas, mas e vocês? O que acharam da saída do Ramon? Agora com ele se pronunciando, você acaba entendendo melhor a saída dele? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da maromba, hein? Um grande abraço, marombada. Um grande abraço, marombada.